Deus ajuda quem cedo madruga Ah vovô, hoje não tem aula Mas eu tenho uma história nova pra te contar Eu terminei de escrever ontem à noite Eu só queria a felicidade de um dia Acordar devagarinho No maior silêncio Nem um passarinho cantando Usa a cabeça, pensa um pouquinho, pensa, pensa Toda vez que eu uso a cabeça tenho vontade de botar aquele velho num asilo A casa é dele, lembra? Não é nossa Olha, e depois, quando ele se for Meus irmãos não vão ter coragem de colocar a gente na rua Imagina que a desgraçada da vizinha jogou no bicho e ganhou, seu Orestes A maior felicidade que um homem pode construir É a de ver sem inveja a felicidade dos outros Nem faço questão de felicidade Bastaria um dia de paz sem nada pra me aborrecer Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira A página aberta da vida é bela Mas bela, porém, é aquela que vai te abrir A vida é um sonho e a morte o despertar A pouco a pouco, uscendo do sonho, eu senti o seu respiro a legenda E devo te, em uma dimensão que compreendeu todo o meu tempo da vida Tutos anos futuros E por que eu vi sou giornalista E eu lembro-mas Não sou Janet Foi uma編 In the hills